Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós iremos falar sobre Johannes Grieber e a tradução do novo mundo. Quem foi Johannes Grieber e como ele influenciou a versão das escrituras feita e usada exclusivamente pelas testemunhas de Jeová? Pois bem, antes de conhecermos Johannes Grieber, precisamos entender qual é o conceito oficial das testemunhas de Jeová com respeito ao Espiritismo. E se nós acessarmos o site oficial da Sociedade Torre de Vigia, o JW.org, no link que está abaixo deste texto, nós encontramos a seguinte definição. O diabo desencaminha as pessoas por meio de adivinhos, astrólogos e médiuns espíritas. O uso de drogas, o hipnotismo e as técnicas de meditação que esvaziam a mente também expõem as pessoas ao controle demoníaco. Como notamos aqui, a Sociedade Torre de Vigia, as testemunhas de Jeová, encaram toda espécie de Espiritismo, como um meio que o diabo usa para desencaminhar as pessoas. Desta forma, para elas, o Espiritismo é coisa de Satanás, o diabo, e os médiuns espíritas são instrumentos de Satanás, o diabo, para desencaminhar as pessoas de Deus. E até mesmo, os espiritualistas que fazem meditação transcendental, como observamos aqui, são igualmente condenados. Para elas, toda forma de Espiritismo é do diabo, tem origem no demonismo. Muito bem. Johannes Kriber, o senhor que você pode ver na capa desta publicação, ele era um alemão, um padre católico. E ele conta que até completar os 48 anos de idade, ele não acreditava que era possível comunicar-se com espíritos. Mas, ele teve várias experiências e acabou convencendo-se de que é possível haver comunicação de pessoas com o mundo espiritual. E ele escreveu um livro chamado Comunicação com o Mundo Espiritual, que você pode observar aí na tela. Neste livro, ele conta as suas experiências. Johannes Kriber, também é conhecido pela tradução do seu Novo Testamento, o Novo Testamento de Johannes Kriber. Usando os escritos gregos, Johannes Kriber e sua equipe traduziram o Novo Testamento. Bom, na broxura que é fornecida pela Fundação em Memória de Johannes Kriber, nós podemos entender um pouco mais sobre estas publicações que esse ex-sacerdote católico produziu durante a sua vida e que os tornou famoso. Observe no texto. Johannes Kriber. Depois, no verão de 1923, os espíritos santos de Deus contataram o pastor Kriber. Eles revelaram grandes verdades para ele e, aproximadamente dois anos e meio depois, ele abandonou permanentemente a igreja para tomar conta da sua organização de autoajuda. E ele continuou como líder na organização de autoajuda que criou até 1929, quando ele emigrou para os Estados Unidos. Lá, ele recebeu prova adicional de que o que os espíritos tinham dito a ele na Alemanha eram a verdade divina. Ele começou um número de grupos de oração próximos a Nova York e vamos aqui abrir um parêntese. Como notamos, Johannes Kriber, convencido pelos espíritos, abandonou a igreja católica, abandonou o sacerdócio e montou grupos de oração que, na verdade, eram centros espíritas nas proximidades de Nova York. O texto continua dizendo, e no seu tempo livre, ele começou a trabalhar no seu livro, Comunicação com o Mundo Espiritual. Depois, ele traduziu o Novo Testamento com a ajuda do Mundo Espiritual de Deus. Sobre isso, nós lemos nas letras minúsculas. A tarefa de traduzir o Novo Testamento não era simples. Havia muitas contradições entre o que aparecia nos antigos rolos e o Novo Testamento, como nós conhecemos. Então, aqui menciona-se que, como Johannes Kriber e sua equipe tinham dificuldade em traduzir certas passagens da Bíblia, eles precisavam de orientação e eles recorreram aos espíritos, eles fizeram orações para que os espíritos os ajudassem a entender melhor o texto grego, para traduzirem da melhor maneira. E as discrepâncias foram tornadas claras para eles por revelação do mundo espiritual. Neste segundo parágrafo de letras pequenas, nós lemos Às vezes, foi dada a resposta correta de Johannes Kriber em grandes letras e parágrafos iluminados que passavam diante dos seus olhos. Outras vezes, foi dada a ele a resposta correta durante encontros de oração. Colocamos um parêntese aqui para informar que estas reuniões de orações não eram nada mais, nada menos, do que sessões mediúnicas, Onde o médium incorporava um espírito e este espírito fornecia respostas às perguntas de Johannes Kriber e sua equipe sobre como deveriam traduzir certas passagens difíceis dos manuscritos gregos. O texto continua, Sua esposa, uma médium do mundo espiritual de Deus, foi às vezes instrumento em trazer as respostas corretas dos mensageiros de Deus para o pastor Kriber. Então, esta é um pouco da história, da experiência de Johannes Kriber e até aqui nós observamos que ele deixou de ser padre e tornou-se espírita e a sua esposa era médium espírita. E mesmo Johannes Kriber desenvolveu a sua mediunidade. E ele fez dois livros que os tornaram bastante conhecidos, o livro Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus e a Tradução Espírita do Novo Testamento. Aqui na parte inferior nós temos uma pequena lista de locais onde Johannes Kriber é referenciado nas publicações da Sociedade Torre de Vigia. Caso você não saiba, antes da década de 50, as testemunhas de Jeová ao redor do mundo utilizavam qualquer versão, qualquer tradução das escrituras sagradas que houvesse disponível na localidade. Por exemplo, nos Estados Unidos era muito comum elas utilizarem a King James, no Brasil a João Ferreira de Almeida e nos países de língua espanhola a tradução Rainha Valéria. Mas, a partir de 1950, as testemunhas de Jeová começaram a trabalhar na sua própria versão das escrituras sagradas e chamaram Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E foi na década de 50 que as primeiras edições desta publicação foram lançadas. Por fim, hoje na atualidade, em 2017, nós já temos aí a Tradução do Novo Mundo revisada, que é a terceira edição desta tradução das Testemunhas de Jeová. Pois bem, acontece que antes da Tradução do Novo Mundo, as Testemunhas de Jeová utilizavam outras versões, outras traduções e tinham muita dificuldade em explicar suas doutrinas usando estas versões, estas traduções. Por exemplo, era muito difícil eles explicarem João 1, 1, porque no texto comum esta passagem diz que Jesus era Deus. E as Testemunhas de Jeová, caso você não saiba, elas negam a divindade de Jesus. Para elas, Jesus é apenas um Deus em minúsculo, um anjo, um ser criado, mas que não é parte da divindade, não é Deus. E, portanto, na sua tradução, a Tradução do Novo Mundo, elas vertem João 1, 1 de maneira diferente das traduções correntes, diferentes das traduções que usavam antigamente. O texto de João 1, 1, 1, 1, 1, na nova versão internacional diz, No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, os eruditos, eles traduzem esta passagem e reconhecem que o texto quer dizer que Jesus é parte da divindade, que, assim como o Pai, ele é Deus. Mas a tradução do Novo Mundo, desde que foi lançada, ela nega que Jesus é Deus em maiúsculo e elas traduzem assim. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. O artigo indefinido 1 não aparece nos manuscritos originais, foi inserido propositalmente. E a palavra Deus em minúsculo também é uma tradução errônea da Torre de Vigia, porque eles negam a divindade de Jesus. Agora, com esta Bíblia, esta tradução, um leigo é facilmente enganado. Em Mateus, no capítulo 27, os versículos 52 e 53, há também uma passagem difícil de se traduzir, e ficou bem difícil de entender na tradução do Novo Mundo, mesmo a revisada. Na nova versão internacional, nós lemos, Quando lemos esta passagem, nesta tradução, nós entendemos que, quando Jesus morreu, houve um terremoto, Alguns sepulcros se abriram, e alguns santos que estavam ali sepultados, ressuscitaram e tornaram-se visíveis quando entraram na cidade de Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Mas, quando nós lemos na tradução do Novo Mundo, a revisada, nós observamos o seguinte, Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas, saindo dentre os túmulos, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa, e eles se tornaram visíveis a muitas pessoas. Este texto, da tradução do Novo Mundo, é difícil de entender, é obscuro. Mas, quando nós lemos a tradução de Johannes Grieber, para Mateus 27, 52 e 53, nós entendemos muito bem o que as testemunhas de Jeová querem dizer. Note, este é o texto do Novo Testamento de Johannes Grieber, a tradução espírita do ex-sacerdote católico. E lá ele diz que tumbas foram abertas e muitos corpos dos enterrados lá foram jogados em pé. Nessa postura, eles projetavam-se das sepulturas e eram vistos por muitos que passavam pelo lugar de volta para a cidade. Esta é uma das passagens que era difícil de entender. E que, quando Johannes Grieber estava fazendo a sua tradução, ele procurou ajuda dos espíritas, por meio de médiuns espíritas, e um destes médiuns espíritas era a sua própria esposa. Então, ele perguntou aos espíritos como deveria traduzir. Mateus 27, 52 e 53. E os espíritos disseram para ele que não tinha havido ressurreição nenhuma, que foi apenas um evento significativo, mas que não havia tido ressurreição. Então, ele traduziu desta forma. E é assim que as testemunhas de Jeová também traduziram a tradução do Novo Mundo, negando que houve uma ressurreição em Mateus 27, 52 ao 53. Mas, talvez, alguma testemunha de Jeová, alguma pessoa diga, olha, isso não tem nada a ver. As testemunhas de Jeová nunca fizeram uso das publicações de Johannes Grieber, do seu Novo Testamento. Não utilizamos estas publicações. Nós evitamos tudo que tem alguma relação com o Espiritismo. Nós não fazemos uso de tais materiais. Mas, será mesmo? Nós temos algumas provas aqui. E estas provas que eu vou mostrar para você são colhidas das próprias publicações da Sociedade Torre de Vigia. e eu vou deixar aqui no pé da descrição deste vídeo para que você possa baixar, utilizando o link, e copiar para o seu computador, imprimir e guardar para você mostrar para uma testemunha de Jeová. Uma das provas é encontrada no livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, de 1971, página 1134. O livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, ele foi lançado em 1971 pela Sociedade Torre de Vigia, e hoje em dia ele é um livro já obsoleto, já não é mais publicado. Talvez alguma testemunha de Jeová veterana, antiga, tenha um deles em sua prateleira, mas esse livro não existe mais, não é mais publicado. Ele foi proscrito. Note na página 1134, uma referência direta a Johannes Gryber. Na Sociedade Torre de Vigia, fala sobre Mateus 27, 52 e 53, que era difícil de traduzir. Eles mostraram que tradução eles seguiram para a tradução do Novo Mundo. O texto destacado diz, a tradução de Johannes Gryber, em 1937, destes versos, diz o seguinte, tumbas foram abertas e muitos corpos dos que estavam enterrados lá foram lançados em pé e nesta posição eles projetavam-se das tumbas e eram vistos por muitas pessoas que passavam pelo lugar de volta para a cidade. Então, nós temos aí uma referência direta à tradução de Johannes Gryber, à tradução do Novo Testamento. Então, quando a comissão da tradução do Novo Mundo foi traduzir esta versão das escrituras usada pelas testemunhas de Jeová desde o final da década de 60, eles recorreram a diversas referências, a diversas traduções e uma delas foi a tradução de Johannes Gryber, a tradução espírita. Aqui nós temos o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, novamente, agora, na página 1669. Note o que diz o quadro. Uma tradução de um ex-sacerdote católico romano, Johannes Gryber, traduz a segunda ocorrência da palavra Deus na sentença como um Deus. Aqui eles estão citando João, no capítulo 1, versículo 1. Então, usaram a referência de Johannes Gryber, uma referência de João 1, 1, para fazer a sua tradução, tradução do Novo Mundo. Então, aqui nós temos uma prova de que a sociedade de Tordi Vigia usava como referência comum a tradução espírita de Johannes Gryber. Mas, talvez, alguma testemunha de Jeová diga não, a sociedade de Tordi Vigia jamais iria usar uma tradução espírita. Provavelmente, eles buscaram alguma referência de terceiros, mas jamais iriam ter nas suas bibliotecas uma tradução espírita ou o livro de um médium espírita. É inconcebível, porque, afinal, eles são orientados por Espírito Santo, eles são os representantes de Deus na Terra. Mas, eu quero que você dê bastante atenção a esta carta. É uma carta enviada pela Sociedade Torre de Vigia para a fundação em memória de Johannes Gryber. E dê atenção ao texto da carta. Diz assim, Esta é para acusar o recebimento de dois livros que vocês enviaram recentemente para nós. O Novo Testamento, traduzido por Johannes Gryber, e o seu livro Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Nós apreciamos muitíssimo que vocês enviaram estes volumes para nós. Por alguns anos, nós temos estado consciente da tradução de Johannes Gryber. E mesmo em algumas ocasiões, temos feito referências a ela. Cópias da tradução, porém, têm sido difícil de conseguir. E uma vez que nós temos quatro bibliotecas nas dependências de nossa sede, que são consultadas pelos membros de nossa equipe, incluindo os escritores de nossos jornais e livros, nós ficaríamos maravilhados com a possibilidade de obter umas cópias adicionais do Novo Testamento de Johannes Gryber. por favor, dirijam qualquer comunicação sobre a solicitação acima ao nosso departamento de redação. Como vemos aqui nesta carta, a Sociedade Torre de Vigia recebeu dois livros da Fundação em Memória de Johannes Gryber, o seu livro Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus e o Novo Testamento, traduzido pelo ex-sacerdote católico, que era espírita, quando escreveu estes livros. São livros espíritas. Mas acontece é que algumas testemunhas de Jeová descobriram e escreveram para a sociedade perguntando por que eles estavam usando uma tradução espírita, uma tradução que teve a ajuda de médiums espíritas para ser feita. E as testemunhas de Jeová começaram a ficar desconfiadas. Então, a Sociedade Torre de Vigia publicou na revista Sentinela de 1º de abril de 1983 na página 31 uma pergunta respondida dos leitores. E nesta pergunta dos leitores foi abordado esse assunto do uso de uma tradução espírita. E veja com atenção neste quadro o que a sociedade diz como resposta. É a Sentinela 1º de abril, o dia da mentira. E realmente a Sociedade Torre de Vigia aproveitando aí 1º de abril contou uma mentira para se safar. A pergunta era a seguinte, por que em anos recentes a Sociedade Torre de Vigia não tem feito mais uso da tradução do ex-católico, do ex-sacerdote católico Johannes Grieber? A resposta foi a seguinte, esta tradução foi usada ocasionalmente em suporte da tradução de Mateus 27, 52 e 53 e João 1, 1. Notaram aí os versos que nós já abordamos aqui neste vídeo? Como está na tradução do Novo Mundo e outras versões da Bíblia de autoridade. Mas como indicado na contracapa da edição de 1980 do Novo Testamento de Johannes Grieber, seu tradutor baseou-se no mundo espiritual de Deus para revelar a ele como deveria traduzir passagens difíceis. Isto é declarado, sua esposa, uma médium do mundo espiritual de Deus, foi às vezes instrumento em trazer as respostas corretas dos mensageiros de Deus para o pastor Grieber. A Torre de Vigia não tem achado apropriado fazer uso de uma tradução que tem tal envolvimento direto ou íntimo com o espiritismo. E aí citam Deuteronômio 18, 10 a 12. Então, aqui nesta publicação, a sentinela 1º de abril de 83, Sociedade Torre de Vigia disse que descobriu que a tradução de Johannes Grieber era espírita, porque eles foram ler a contracapa da publicação da edição de 1980 e descobriram quem era Johannes Grieber e como aquela tradução foi produzida. Então, a desculpa deles é que eles não sabiam. E o incrível é que eles dizem que são orientados pelo Espírito Santo. Então, como é que vão fazer uma tradução da Bíblia, um serviço tão grandioso e com certeza precisa-se da orientação do Espírito Santo de Deus e aí eles usam a versão espírita, coisa que eles condenam como sendo do diabo e o Espírito Santo que orienta as testemunhas de Jeová não faz nada. só depois de muito tempo é que eles descobrem. Mas, na verdade, eles queriam dizer que eles não sabiam que era uma tradução espírita, mas será que eles não sabiam mesmo? A verdade é que eles sabiam e nós vamos provar isso para você utilizando uma outra referência da revista Sentinela. Desta vez, a revista de 15 de fevereiro de 1956, página 110 a 111 em inglês. Esta que você vê aí. E nesta ampliação, nós lemos o seguinte, Johannes Grieber diz, na introdução de sua tradução do Novo Testamento de 1937, eu mesmo era um sacerdote católico e até que eu tivesse 48 anos de idade nunca tinha acreditado na possibilidade de comunicar-me com o mundo espiritual de Deus. O dia veio, no entanto, quando eu involuntariamente dei meu primeiro passo em direção a esta comunicação e experimentei coisas que abalaram o mais profundo da minha alma. Minhas experiências estão relatadas em um livro que foi lançado em alemão e em inglês e traz o título Comunicação com o mundo espiritual, suas leis e seus propósitos. Aí, na sequência, a sociedade da Torre de Vigia fala sobre essa tradução do Novo Mundo dizendo que tem uma cruz na capa porque Johannes Grieber ele era um sacerdote católico, aí está ela e eles dizem também que Johannes Grieber mencionou que a Bíblia é o livro mais espírita que existe. Aí, no finalzinho, a sociedade da Torre de Vigia acrescenta certamente os espíritos nos quais o ex-sacerdote Grieber acreditava ajudaram-no em sua tradução. Então, não há sombra de dúvida nenhuma que em 1956 a sociedade da Torre de Vigia sabia muito bem quem era Johannes Grieber. Ok? Eles sabiam muito bem. E uma outra pessoa que era espírita também, teve problemas com espiritismo, ele foi citado na tradução também feita pela sociedade de Torre de Vigia a tradução interlinear do reino das escrituras sagradas que você vê aí nesta página. e a pessoa citada é John S. John S. fez uma tradução do Novo Testamento baseado nos livros do Evangelho, nos quatro livros do Evangelho. Ele fez uma compilação destes livros em ordem cronológica e ele fez uma tradução própria com base nos manuscritos John S. e ele também traduziu João um um como e a palavra era um Deus da mesma maneira como é traduzido na tradução de Johannes Gribber e na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Mas talvez você me pergunte quem era Thompson Thompson como eu disse ele teve envolvimento com o espiritismo ele foi obsediado por espíritos que deram-lhe orientações veja este é o livro que foi escrito por Thompson Monotesaron The Gospel History The Four Evangelists que eu já mencionei quando ele traduz em João 1 1 Jesus como sendo um Deus A tradução é e a palavra era um Deus em minúsculo também assim como ocorre na tradução do Novo Mundo Na revista Fanatical Wilds The American Quarterly Review of September de 1830 no volume 8 páginas 227 a 245 ali conta a história de Thompson de Thompson John S. Thompson e na página 238 o próprio Thompson ele na entrevista ele fala sobre uma experiência espiritual que ele que ele teve vamos ler aqui em uma tradução livre para você a partir do finalzinho aí da segunda linha John S. Thompson disse eu despertei certa noite e ouvi um barulho considerável em minha sala e eu ouvi com cuidado por algum tempo e o som era como milhares de canetas escrevendo o que estava sendo ditado por alguém e ouvi uma voz muito claramente dizer em tudo que você escrever tome cuidado para representar Jesus apenas como o instrumento de Deus em tudo que ele faz eu imediatamente interrompir por exclamar silêncio eu não acredito em nenhum de vocês o barulho parou imediatamente e eu fiquei muito sentido que eu tinha interrompido o ditado eu examinei mas não havia ninguém na sala a porta estava trancada e ninguém tinha entrado na casa ele continua não muito tempo depois dormindo na mesma sala eu despertei por alguém me apertando e eu acordei imediatamente e eu comecei a pensar se havia sido um sonho ou se alguém havia pressionado o meu corpo mas de repente ele fala aqui que as mãos dele foram pressionadas com violência o que o deixou muito surpreso as mãos deles foram soltas mas um minuto depois elas foram novamente agarradas com renovada violência ele diz eu então chorei solte-me eu acredito não me machuque eu estou inteiramente satisfeito ou convencido de sua existência a pressão em minhas mãos foram imediatamente removidas e eu então fiquei muito agitado e levantei da minha cama em dois minutos depois minhas mãos foram seguradas uma terceira vez e então eu gritei e um minuto depois as minhas mãos foram libertadas e aí ele segue dizendo que levantou e foi analisar no quarto debaixo da cama em todos os locais a porta e não havia ninguém no quarto então é isso que John S. Thompson ele contou sobre a sua experiência espírita então nós vemos que na tradução do novo mundo quando a torre de vigia faz citações de referência de fontes de pesquisa que usaram para traduzir partes difíceis do novo testamento como João no capítulo 1 versículo 1 eles usaram traduções espíritas que tiveram influência do espiritismo de espíritos do mundo espiritual e quando nós falamos espíritos do mundo espiritual para as testemunhas de Jeová não é outra coisa senão demônios demônios enviados por Satanás o diabo é isso que elas ensinam que elas creem pois bem quando nós vemos estas coisas nós nos lembramos de uma pessoa do passado o primeiro rei de Israel Saul ele não conseguia mais respostas da parte de Jeová nenhum dos profetas de Jeová queria falar com Saul e o único que ainda falava com ele era Samuel mas Samuel havia morrido então Saul ele foi ter com a feiticeira de Endor e a feiticeira de Endor ela conseguiu invocar um espírito que afirmou ser o espírito de Samuel e falou com Saul e até previu a sua morte então olha a sociedade torre de vigia afirma que é orientada por espírito santo então quando foram traduzir as escrituras para fazer a tradução do novo mundo havia necessidade do corpo governante recorrer a fontes que foram baseadas no espiritismo precisavam recorrer a tradução de Johannes Gryber um médium que foi orientado pela sua esposa que era médium espírita ela incorporava espíritos e os espíritos falavam por intermédio dela conversavam com Johannes Gryber respondiam as suas perguntas havia necessidade da sociedade torre de vigia recorrer a estas fontes escusas já que eles são orientados pelo Espírito Santo não bastariam fazer uma oração a Jeová pedir a orientação do Espírito Santo ou se não fosse o caso recorrer com o poder que a sociedade torre de vigia tem a diversos peritos em grego pessoas que realmente entendem a fundo para ajudá-los a traduzir partes difíceis poderiam ter feito isso mas ao invés de recorrer as fontes lícitas o corpo governante a sociedade torre de vigia as testemunhas de Jeová para fazer a tradução do novo mundo basearam-se em referências e publicações espíritas fornecidas por médiuns então tornaram-se um Saúl moderno nas publicações das testemunhas de Jeová são comuns ilustrações como esta onde eles condenam toda forma de espiritismo classificando-as como bruxaria e coisa de Satanás o diabo um livro de Allan Kardec por exemplo uma testemunha de Jeová nunca irá ter em sua casa em sua estante nunca irá aceitar uma publicação espírita mas depois de ver tudo isso eu fico na dúvida se a sociedade torre de vigia não tem lá nas suas bibliotecas em Brooklyn todos os livros que foram publicados por Allan Kardec não é mesmo? ora se eles tem o novo testamento espírita de Johannes Kriber e de Thompson evidentemente eles tem muitas outras publicações espíritas mas por outro lado eles ordenam as testemunhas de Jeová que não façam uso de maneira nenhuma de tais publicações e que joguem-nas fora que as queimem como fizeram os efésios no livro poderá viver para sempre no paraíso na terra na página 98 muitas pessoas se lembram e essa publicação também essa ilustração também foi lançada em outras publicações como a revista Sentinela lá diz que em imitação dos que se tornaram seguidores de Cristo em Éfeso se estiver de posse de objetos diretamente relacionados ao Espiritismo é sábio destruí-los não importa quão caros sejam então você que é testemunha de Jeová você sabe muito bem o que vocês mesmos ensinam a respeito de publicações de livros de música de vídeos de CDs que tem alguma relação com o Espiritismo vocês são ensinados são orientados a destruir a não ter nada que ver com esse tipo de coisa não é verdade? por exemplo se uma testemunha de Jeová é sabe que um determinado livro ele foi escrito por uma pessoa que é espírita eles jogam fora se você é testemunha de Jeová e você tem um CD na sua casa e você ficou sabendo que uma música uma faixa deste CD ela foi psicografada por exemplo ela teve influência espírita o que você vai fazer? você vai jogar o CD fora não é mesmo? muitas testemunhas de Jeová não assistiram o Senhor dos Anéis porque tem cenas segundo eles espíritas muitas testemunhas de Jeová não assistiram ou assistiram e ficaram com a consciência pesada o filme Avatar porque tem uma cena sobrenatural para eles é espírita se você é testemunha de Jeová você sabe muito bem que se alguém der um presente para você e esta pessoa for espírita você vai jogar esse presente fora se você vai comprar alguma coisa usada você vai se certificar de que aquilo não foi usado por uma pessoa espírita porque as testemunhas de Jeová ensinam que toda pessoa que pratica o espiritismo ou que é espírita é um representante oficial de Satanás o diabo está sob influência demoníaca é isso que elas ensinam mas conforme nós analisamos aqui em todas estas referências e provas elas não praticam o que pregam pelo menos a sua liderança internacional e nós lembramos de Romanos capítulo 2 versículos 21 ao 23 que diz tu pois que ensinas a outro não te ensinas a ti mesmo tu que pregas que não se deve furtar furtas tu que dizes que não se deve adulterar adulteras tu que abominas os ídolos comete sacrilégio tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei é uma pergunta que nós fazemos para o corpo governante para a liderança das testemunhas de Jeová e para elas próprias então eu quero perguntar a você que é testemunha de Jeová depois de tudo isso o que você faria se soubesse que um livro de sua estante teve influência de um médium espírita o que você faria certamente você jogaria fora você o queimaria você não iria querer ter este livro na sua estante mas você teria coragem de jogar a tradução do novo mundo fora a espada de prata talvez sim talvez não eu quero dizer para você que a testemunha de Jeová muitas testemunhas de Jeová saíram da organização torre de vigia depois de descobrirem isso que eu estou apresentando a você neste vídeo a origem espírita da tradução do novo mundo será que uma tradução que se baseou em versões que foram feitas a partir do contato com espíritos por meio de médiuns espíritas tem aprovação divina é algo que você deve pensar então pense bastante e analise e não esqueça de baixar as provas que eu vou colocar em um link na descrição no pé deste vídeo se você gostou deste vídeo dá um like para ajudar no canal e compartilhe nas redes sociais enviem o link deste vídeo para pessoas que você acha que vai se interessar pelo assunto eu agradeço a sua atenção e até a próxima a próxima Obrigado.